O Telefônica é uma empresa que já tem uma tradição muito grande, criou um centro de investigação e desenvolvimento. Na época a gente falava muito em centro de investigação e desenvolvimento. E hoje a gente procura trabalhar dentro da companhia com uma proposta de inovação mais voltada para produto. E a gente tem vontade de falar sobre isso muito na parte da manhã. No sentido de que cada vez mais você consiga agregar valor através de propostas inovadoras e percebíveis no dia de dia. Nós temos uma figura de desenvolvimento estruturado. Eu também falei isso hoje na parte da manhã. A gente tem a figura dos centros de desenvolvimento. Inclusive com um centro de desenvolvimento aqui em São Paulo. A gente procura desenvolver soluções de broadband, de ultra broadband, de vídeo e também de soluções para sistemas operativos. Como foi o caso do Mozilla, que eu cheguei aqui. Mas mais do que isso, nós desenvolvemos um pipeline de inovação. Começando pelo campus Pratia, onde a gente procura identificar empreendedores, figuras de empreendedorismo. Criamos a Academia Warga, que é uma academia que hoje já está absolutamente consolidada no Brasil. Reconhecida e premiada pelo Ministério Fora do Brasil. Onde nós procuramos ter propostas inovadoras fora da companhia, através de jovens empreendedores. Procuramos colocar à disposição desses jovens o que existe de melhor na nossa visão. São as plataformas da companhia, o contato com os nossos executivos. A discussão de como esses projetos podem ser projetos bem sucedidos. E o último ponto é a questão do financiamento. A gente sabe que todo empreendedor tem uma boa ideia, acaba tendo uma empresa, e essa empresa um dia precisa ser financiada para que ela possa crescer, para que ela possa dar a todos os maiores. Então a gente criou um fundo, uma plataforma aberta, com diversas outras instituições e organizações, e procura criar condições para que esses empreendedores acabem se tornando grandes e interessados. E o terceiro ponto é a questão da cultura interna. Eu cheguei a comentar também, a gente está vivendo já há dois anos a criação de uma nova empresa, uma nova unidade, a Telefônica Digital, exatamente para sair além da coletividade, e cada vez mais apresentar plataformas, aplicativos e soluções que venham adicionar valor à coletividade. E para isso a gente criou um programa de empresas, o programa se chama Be More, e os nossos três atributos principais são os três D's da companhia, é distribuir alternativas, ter soluções disruptivas e fazer a entrega. Em inglês, discover the delivery. Então esses são os três D's. Então é uma questão cultural que está muito consolidada dentro do telefone, de ter a inovação como algo permanente dentro da organização. Obrigado.